O programa Famílias Felizes está novamente consigo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, obrigada pela sua preferência, obrigada por estar connosco, obrigada por partilhar também este programa com outros queridos, com família, com amigos, que acho que também pode ser uma mais-valia. Damos as boas-vindas a todos vós, a todos os que nos escutam através da rádio, nos veem através da TV Novo Tempo, um abraço carinhoso. Quem sabe é a primeira vez que está connosco, ficamos felizes por isso e acreditamos, pela graça de Deus, que não será a última vez. Damos um abraço a todos vós, desejamos que tenham encontrado durante esta semana o alento junto de Deus, a graça, a coragem que precisam para ultrapassarem os desafios, porque no fundo todos nós almejamos isso, que são momentos de felicidade, junto daqueles que nós amamos, junto daqueles que nós conhecemos, esses momentos de felicidade que enquanto Jesus não vem e ela não seja eterna, pelo menos vamos tendo alguns momentos aqui. E esses momentos queremos contribuir para eles através destes mesmos programas. E hoje nós temos a alegria e temos o privilégio de rever um rosto que já esteve connosco noutros programas. Olá a todos. Doutor Emanuel, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. O doutor Emanuel Esteves está, ou esteve, durante 40 anos na Medicina Geral e Familiar, mas também está em experiência de aconselhamento, de muitos programas que fez para jovens, que fez para famílias, também, e quem sabe, alguém que nos possa estar a ver, a grande experiência que sempre foram os planos de 5 dias para deixar de fumar, que por exemplo não foi. Pois, a seção tabágica. A seção tabágica. Ainda hoje vou dando uma perninha. É isso, é isso. E tendo algumas intervenções nesse sentido. Mas hoje nós estamos aqui para falar de família, Emanuel. Muito bem. Que prezamos muito, que estimamos muito, que todos nós a temos, uns com mais elementos, outros com menos elementos. Se calhar fazer-lhe a primeira pergunta. O que é que é a família? Isso é uma boa pergunta, não é? Exatamente. E se calhar estamos todos à espera de uma resposta que nunca mais acaba, não é? Bom, mas se quisermos ser muito técnicos, a família é a célula da sociedade. É verdade. Se nós pensarmos no papel das células no nosso corpo, não é? Percebemos a importância que elas têm. Não há nada no nosso corpo que não tenha células. Até o sangue, que aparentemente é um líquido, não é meramente um líquido. Há muitas células a circularem no sangue. E as células ligadas umas às outras determinam a constituição dos tecidos e dos órgãos e, portanto, a realização de funções. Mas, por outro lado, cada célula tem a sua autonomia. Tem o seu sistema de gestão com alguma autonomia. Obedecendo às leis gerais, mas obedecendo também a uma... Reconhecendo uma certa autonomia. Ora, a família é uma célula neste grande organismo que é a sociedade e, portanto, obedece a leis que a sociedade estabelece, mas tem a sua própria regência, tem a sua própria autonomia. É verdade. Portanto, é uma espécie de núcleo fechado que está protegido em relação ao resto, embora interagindo com o resto. É interessante que trazer essa imagem de célula... Às vezes nós nos lamentamos, dizemos assim, a sociedade como está e realmente as coisas não é o que eram e as coisas estão muito difíceis. E esquecemos que, no fundo, são essas células que estão também compondo essa mesma sociedade. Ou seja, se ela funciona bem, então traz atributos positivos para a sociedade onde ela está inserida. se tem diferentes desafios. Também traz esses desafios à sociedade em que está inserida. Exatamente. E é essa a razão pela qual nós ficamos preocupados quando há métodos ou leis ou hábitos que visam a destruição deste conceito de família. Exato. Já agora, perguntarmos com os tipos de família. O que é que nós poderíamos dizer? Que há vários tipos de família. Há vários tipos de família. Muitas vezes nós pensamos que uma família é quando há várias gerações presentes, etc. Mas não é bem assim, porque há vários tipos. O primeiro tipo que eu gostava de mencionar é a família nuclear, que é o modelo mais comum de família. Portanto, é um núcleo, não é? Onde estarão presentes uma ou duas gerações e que vivem, de facto, como esse conceito da célula. É a família nuclear, que é o modelo mais vulgar de família. Mas este modelo pode ser cortado ou ampliado em função das circunstâncias. E, portanto, consoante o tipo que for, assim adota designações diferentes. Nós podemos considerar, por exemplo, a família alargada. A família alargada será uma família nuclear à qual foi acrescentado alguém. Por exemplo, o avô. Ok. Ou a avó. Ou um sobrinho. Há famílias com estas características. Então, é uma família alargada, porque é mais do que aquele núcleo. Ela está alargada. E isto implica riscos próprios para este tipo de família, como se pode imaginar, não é? Porque há alguém além do núcleo que está presente, que se faz sentir e que deve também ser incluído naquela família. E trará os seus desafios inerentes à própria pessoa. Exatamente, exatamente. E isto implica, pode implicar, em certas circunstâncias, situações de crise que devem ser enfrentadas, não é? Enfrentadas. Depois há um outro tipo de famílias que também pode ser considerado, que é a família monoparental. Infelizmente, nós temos de citar este tipo de família. Infelizmente, porquê? Porque a família monoparental resulta ou de uma viúvez, portanto, a morte de um dos progenitores, ou porque houve uma separação ou um divórcio. E, portanto, esta família nuclear não está completa. Falta ali um elemento. É monoparental, só tem um dos progenitores. Ou é o pai que está com os filhos, ou é a mãe que está com os filhos. Enfim, é uma família monoparental, com as suas crises próprias, não é? É interessante, já agora, doutora, desculpe interromper, não foi há muito tempo, eu estava a ver exatamente umas sondagens, mesmo em Portugal, em relação às famílias. E estas famílias monoparentais, cada vez mais nos últimos anos, têm crescido. Ou seja, a percentagem de famílias monoparentais é cada vez uma maior realidade. Exatamente. E acompanha o crescimento do número de divórcios, não é? E de separações. Exatamente. É isso mesmo. Depois, além da família monoparental, nós podemos pensar que as famílias monoparentais também têm o direito de se reabilitarem, de alguma forma. Ou seja, se houver uma separação ou um divórcio, e a seguir houver um segundo casamento, então esta família já é um tipo diferente. Ou se houve uma viúvez e depois houve um segundo casamento. Então temos aí a família reconstruída. A família reconstruída tem também os seus desafios próprios. Às vezes é reconstruída com alguém que também vinha de uma família monoparental e que traz os filhos. Ora bem. Então depois nós temos os teus, os meus e os nossos, não é? Isso, isso. Ou seja, vamos ter aqui uma dinâmica familiar completamente diferente, vamos juntar novamente culturas familiares que não eram necessariamente as mesmas até esse momento e isto vai abanar toda a estrutura e de equilíbrio da família. E tanto que incluindo isso, se houverem crianças de parte a parte, como não estiveram logo na gênese da orientação desde pequeninos dessas crianças, que agora se calhar já vêm adolescentes, se calhar já vêm jovenzinhos, fica muito mais complexo. É aí que eu chamo a atenção para a tal cultura familiar. Estamos a falar mais de uma, não da cultura tradicional, mas da cultura familiar. Portanto, há valores que cada família defende e que naquele momento vão ser postos em causa ou vão, de alguma forma, conflituar uns com os outros. E portanto, até se encontrar uma cultura comum a estas duas culturas, há um período de tempo que exige adaptação, capacidade de adaptação e que exige também algumas regras. Depois há um outro tipo de famílias que habitualmente não se considera família, mas que é a família unitária. A família unitária é composta apenas por uma pessoa. Portanto, aquelas pessoas que nunca casam ou que enviovaram e ficaram sozinhas, não tinham filhos, etc. Portanto, a família é constituída por uma só pessoa, mas é uma família. É verdade. Portanto, não pensem, os nossos estimados espectadores e ouvintes, que vivem em famílias unitárias, não pensem que não são famílias, porque são. Só que é uma família unitária, com os seus desafios próprios. É verdade. Com as suas características próprias e as suas implicações próprias. E portanto, na gestão das famílias em geral e numa comunidade, nós encontramos famílias de todos estes tipos. Exato. É preciso levar em conta que cada tipo de família tem as suas necessidades próprias. É verdade. É interessante que, fazendo alguns programas sobre família, por vezes há este comentário das pessoas unitárias, portanto, que são só um, aí então não é para mim. Pois. Portanto, aí vai haver esse programa, aí então não é para mim. Exatamente. Mas realmente... Mas estão enganados. Estão enganados. Estão enganados. E talvez nos disciplinarmos no sentido de qual é o nosso público, quem é que nós pretendemos atingir neste ou naquele programa, neste ou neste ou noutro desafio. Exatamente. Mas é imprescindível. Se calhar isso traz-nos a pergunta que é, será que as famílias têm oportunidade de evoluir ao longo do tempo ou manter-se-ão sempre como no início? Pois. Se nós pensarmos um bocadinho, vamos perceber que as famílias não são sempre a mesma coisa. Ou seja, uma família pode mudar de tipo. Vamos ver, uma família nuclear, se houver um divórcio ou uma viúves, vai mudar de tipo. Vai passar a ser monoparental. Já não é uma família nuclear. Ou se em determinado momento, depois de já haver filhos, etc., houver a necessidade de se integrar um tio, um avô, um sobrinho, enfim, há tantos casos destes. Então aí essa família que era nuclear passa a ser alargada e por aí fora. Mas vamos imaginar que os jovens de uma família nuclear vão estudar para o estrangeiro. Exatamente. Por hipótese. Exato. E vão alugar um quarto, numa instituição qualquer. Então passamos a ter ali uma outra família, unitária naquele caso, ou então entra num pacote de famílias a que se chama de outras, que são famílias que nem são unitárias, nem são alargadas, nem são nucleares, nem são reconstruídas. Por exemplo, uma residência universitária. Exato. Em que os estudantes estão alojados em quartos individuais ou não, ou em camaradas, e que, portanto, a sua família passou a ser aquela. Não é uma família nuclear, não é uma família alargada, é uma outra. Portanto, há também este outro tipo de famílias. Agora, a pergunta que me foi colocada leva-nos a uma situação interessante que foi estudada por várias pessoas, entre as quais um senhor de nome, Diuval, que estudou o ciclo de vida familiar. E, portanto, mostra claramente que a família passa por etapas, chamados estádios. Ok. E, então, há o estádio inicial, o chamado estádio 1 da família, em que existe apenas o casal. Estamos a falar dos primeiros tempos do matrimónio, não é? Exato, do casamento. Mas depois passa ao estádio 2, quando aparece o primeiro filho. Exato. E vai evoluindo de estádio em estádio para a idade pré-escolar, depois a idade escolar, depois a adolescência. São oito estádios que temos de considerar. E estes oito estádios estão divididos em dois grupos. Até ao estádio 4, que é o momento em que os filhos já estão todos na escola, nós estamos a ver famílias que estão viradas para dentro. São famílias centrípetas. Ok. Primeiro é o casal, por todo o processo de adaptação. Estamos a perceber que isto tem implicações na dinâmica da família. Depois nasce o primeiro filho. Ainda há pouco se falava nisso. Nasce o primeiro filho e agora as atenções vão ser partilhadas com um outro ser. E é necessário adaptar a família a esta realidade. Mas depois esse filho vai para a escola, vai ter outras influências na escola. Colegas ou pais de colegas ou até pessoas da rua, etc. Então a dinâmica da família vai mudar um pouco aqui e tem de estar alerta para estes novos desafios. Mas a família aqui está muito virada para si própria. É um período mais ou menos longo que pode levar até 6 a 10 anos em média. E é um período em que é muito importante que a família se proteja e não se isole totalmente das outras famílias. Ou seja, haja laços com outras famílias, que isso há famílias nos mesmos estádios e que permitam que haja um alargamento dos relacionamentos de modo a que ela não esteja totalmente isolada. Claro que as igrejas dão um contributo fantástico para ajudar a resolver este problema. Mas na sociedade existem formas saudáveis de o fazer. Referimos-nos a essas. Sim, sim, sim. Depois vêm quatro estádios a seguir que trazem uma dinâmica diferente à família. Os adolescentes começam a estar mais ligados ao exterior. Os amigos, por exemplo, seja dentro ou fora das igrejas, enfim, na escola, etc. E, portanto, vai chegar uma altura em que eles vão também ser cor-de-rosa, ou seja, vão também querer começar a preparar a sua própria família. E, portanto, começa a família a estar virada para fora. Aqui inicia-se, então, uma nova fase, que é a fase das famílias centrífugas. E agora reparem como isto é centrífugo. É porque depois aqueles jovens vão casar e saem da família. E vão constituir as suas próprias famílias. E então chegamos a uma fase em que o casal está na meia-idade e ficam os dois a olhar um para o outro. E daí há pouquinho ter dito que é importante que não se isolem na tal primeira fase. Exatamente. Porque quando chega esta, se foi apenas e só os filhos, a casa e a família, e isoladamente de outros, parece que perdem o norte. Perdem, ficam ali e agora como é? Aliás, fala-se do síndrome do ninho vazio, não é? O ninho vazio vai aparecer exatamente a seguir à saída do último filho. Quando o último filho sai de casa, isto para as famílias têm mais do que o filho, quando o último filho sai, então vai ficar o ninho vazio, que é uma situação crítica. Sem dúvida. É uma situação crítica e que merece alguma preparação. Todas as famílias devem preparar-se para esse efeito. E agora o que é que vai acontecer? Nesta fase e na fase a seguir em que surge a reforma e, portanto, aquela família nuclear que agora só tem dois progenitores, vai atingir a reforma, vai deixar de trabalhar. Ou seja, vão estar os dois ali e agora. É isso. O que é a minha vida? Então, vai haver várias tentativas de solução. Podem se envolver em projetos comunitários, sociais, religiosos, etc. Alguns vão estudar, enfim. Mas há muitas famílias em que a tentativa é regressar a uns estádios anteriores. Então, vão-se começar a intrometer nas famílias dos filhos. Esta interação é doentia e é preciso ter alguma atenção. Portanto, a família nunca deve andar para trás. O seu ciclo é a caminhar para a frente. E devem preparar este caminho para que o possa resolver da forma mais saudável possível. É evidente que quando nós falamos nesse aspecto, não estamos a dizer que a amizade, o carinho e o envolvimento familiar não devem sempre existir. E há aquelas festas de ano, ou o Natal, ou, enfim, momentos propícios durante o ano. Ou mesmo uma vez por mês ir ver os pais, ou estar com os netos. Ou seja, não há uma quebra, uma ruptura de relacionamentos. De modo nenhum não pode haver essa ruptura. Essa ruptura é doentia também. Quer dizer, nem um extremo, nem o outro. Aqui é manter um convívio saudável, mas sem intromissão. Não é aparecer, e permita-me esta desilogância, a sogra a dizer que este objeto não está bem aqui e está ali. Ou então o teu filho tem que ser educado desta maneira ou daquela. Porque foi assim que eu te eduquei. Exatamente. Que o antigo deu resultado, portanto com ele também tem que dar. Portanto, não se pode impor regras à nova família. Pode-se falar sobre os problemas. Isso sim, pode e deve-se. Porque a experiência dos mais velhos tem algo de significativo. Mas é preciso haver um respeito muito grande pelo espaço da nova família nuclear. Já agora, se calhar isso traz-nos a pergunta, e quando falava sobre esses desafios do respeito, então pode-se perguntar que as famílias também podem adoecer. Podem adoecer. Ou seja, nós podemos falar claramente do estado de saúde das famílias. E para simplificar as coisas, nós podemos classificá-las de duas formas. Ou é uma família saudável, ou não é uma família saudável. A família saudável, nós chamamos-lhe de família funcional. A família não saudável, nós chamamos disfuncional. Portanto, não é funcional. Pronto, a família saudável, nós sabemos que tem rosas com alguns espinhos, mas têm lá as rosas, e sempre sucedem o profundo da rosa. Mas gerem, ultrapassam, exatamente. Exato. E, portanto, conseguem gerir as suas crises, ultrapassá-las, durante mais tempo ou menos tempo, mas conseguem fazê-lo, e vão sobrevivendo de forma saudável a todas estas fases e a todas as intempéries sociais que se colocam sobre a família. Mas depois há famílias que não conseguem isso. Porque a interação entre os seus membros não é uma interação saudável. São as famílias disfuncionais, em que se estabelece, por exemplo, isto são dois modelos, dois exemplos, a família disfuncional, conflitual crónica. Ou seja, tudo o que se passa naquela família é à base do conflito. É discutido, mas não é discutido saudavelmente. É discutido com ira, sem compreensão, às vezes com acusações mútuas. E isto é desgastante para a saúde da família. Isto muitas vezes acontece diante dos filhos, entre os dois, os dois progenitores, ou entre os pais e os filhos. Ou entre os filhos e os pais. Portanto, esta situação não é só quando ela quer mandar nele, ou ele quer mandar nela, mas isto coloca-se na relação entre os pais e os filhos, e entre os filhos e os pais, e até entre os irmãos. A família conflitual crónica é uma família com problemas de saúde e que devem ser tratados. Há algumas vezes é necessário mesmo recorrer a especialistas em terapia familiar para que seja possível encontrarem soluções para aquela desarmonia, aquela desordem que é desgastante, cria infelicidade e gera problemas de saúde. Novamente, as igrejas, de uma forma geral, têm um papel importante nesta matéria e dão condições para que isto seja resolvido. Depois há outro grupo das famílias disfuncionais, que tem que ver mais com aquela que há um elemento da família que é dominante sobre os outros. E os outros se submetem. Anulam a sua própria personalidade diante da vontade e da imposição, da imperiosidade dos outros. Ora, isto gera famílias infelizes e doentias também. Pode não haver conflitos, porque as pessoas engolem em seco. Mas não há felicidade. São as crianças que não querem ir à escola porque têm dores de barriga, por exemplo. Ou são as esposas que perdem o seu interesse pela vida, nunca mais saem de casa. Enfim, nunca mais aqui, entre aspas, não se arranjam, não têm gosto pela vida, perdem a alegria, perdem a motivação, inclusivamente em casa fazem só o que é indispensável e mais nada, e portanto são infelizes. Ou os maridos, eventualmente, porque a situação não é só num sentido, não é nos dois sentidos. Portanto, estes dois tipos de famílias disfuncionais é importante que sejam considerados, porque senão nós corremos o risco de, perante uma crise qualquer, imaginemos uma situação de desemprego ou de uma doença grave. Então aquela família vai ser sacudida. E se não for uma família saudável, vai ter dificuldade em ultrapassar mais este desafio, que normalmente não dependia da sua vontade. Poderíamos dizer que esses desafios, ou seja, de famílias que têm esses desafios, ou seja, essas disfunções, podem ser aplicadas aos diferentes tipos de família que víamos no início do programa. Exatamente. Portanto, qualquer uma delas pode ter situação de doença, doença no sentido de um conflito que não é resolvido, que é crónico, ou então alguém que é autoridade, mesmo que seja só duas pessoas lá em casa, ou numa família mais alargada, e que acaba por trazer a mesma doença. É isso mesmo, é isso mesmo. Ou pode adoecer quando muda de um estádio para o outro, ou de um tipo para o outro. E que surgiu alguém com características que traz isso mesmo. Exatamente. Já agora, doutor Emanuel, e que tem toda essa cultura e muitas leituras que tem feito, que gostasse de deixar para nós um pensamento ou uma ideia-chave de algum autor que pudesse colmatar exatamente o nosso raciocínio. Eu selecionei uma coisa que eu gostaria de partilhar convosco, que é da autoria de uma escritora cristã, de nome Ellen White, e que num dos seus livros, tem dezenas de livros publicados, num dos seus livros ela deixou uma afirmação que eu gostaria de partilhar convosco, com muito gosto. O livro chama-se Lara Adventista, na página 179. Então diz assim, o segredo da verdadeira união na igreja e na família é a união com Cristo. Aqui há uns tempos fizeram-nos a pergunta qual era o segredo. Isso. E eu gostaria de dizer, o segredo é este. É a união com Cristo. Ou seja, tudo passa e sobretudo para nós que queremos em Deus. Que a harmonia, ela é possível. É verdade que os desafios, por vezes, não podem ser evitados. Mas com a ajuda de Deus, a união é possível. É, sem dúvida. Doutor Emanuel, muito obrigada pela sua presença, mais uma vez. Receba o nosso abraço de gratidão. E para si, que nos escutou e que esteve connosco, um abraço carinhoso também. E na graça de Deus, nos encontraremos no próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto